e nós do musical sentinela convidamos nosso amigo Sidney Amaral para cantar com a gente obrigado minha amiga Jéssica é um prazer estar aqui com vocês vamos cantar comigo estou aqui de coração aberto tentando outra vez te convencer não sei se estou errado ou estou certo o que eu estou sentindo hoje vou dizer faz tempo que eu estou te vaqueirando mas você não tá nem aí pra mim cada vez que te vejo eu fico te cercando sonhando que vai me dizer sim você não vê estou apaixonada estou desesperada por seu amor perdido você não vê que o meu amor te segue pensei que não percebi pra não ficar comigo estou aqui de coração aberto tentando outra vez te convencer não sei se estou errado ou estou certo o que eu estou sentindo hoje vou dizer faz tempo que eu estou te vaqueirando mas você não tá nem aí pra mim cada vez que te vejo eu fico te cercando sonhando 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 que vai me dizer sim você não vê estou apaixonada estou apaixonada estou desesperada estou desesperada por seu amor perdido você não vê você não vê que o meu amor te segue e o meu amor te segue fingi que não percebi pra não ficar comigo você não vê que estou apaixonada que o meu amor te segue que o meu amor te segue fingi que não percebi pra não ficar comigo que eu estou apaixonada eu sei